Olá pessoal, vou tomar mais vídeo com vocês e hoje vamos jogar Red Ball 4! Estamos iniciando hoje o modo Floresta Profunda. O que será que nos espera nesse modo, né filha? Sim. É a primeira vez que a gente está jogando ele, então a gente não sabe os perigos que vamos encontrar, né? Sim. Ok, já tem uma, começou com uma madeira. Já tem uma madeira para a gente empurrar aí, olha. Uou! Galinha, esse jogo é muito legal, né filha? Opa! Aí, nível 17 agora. Galerinha, vá deixando aí o seu like e você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Olha essa relétrica passando aí embaixo. E ele está com medo. E ele fica com medo, olhando, fica assustado, né? Estão vendo. Espera aí, espera antes daquilo. Nossa, que foco. Pula. Aí. Floresta Profunda. Legal, hein? Gostei. Olha o visual da floresta, olha. Ai, meu Deus. Opa. Tudo bem. Aí. Peraí. Peraí. Vou pegar esse bicho e apertar esse botão. Olha, tem vários enigmas aí, hein? Já é um pouco diferente daquela primeira da colina verde, né? Das colinas verdes que a gente já passou. Esse mapa floresta profunda é cheio de enigmas, hein? Eita. Eu empurrei esse bicho e ele está andando agora. Cuidado, tem só uma vida só. Eita, a serrelétrica. A serrelétrica pegou ele. Mas... Ok. Agora é difícil, né? Ele fica muito assustado. Espera. Pula a madeira um pouquinho. Não, não. Calma, calma. Senão vai cair em cima da serra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caiu. E a gente perdeu também. Perdeu. Não pode destruir. Calma. Tem calma. Não pode destruir. Não pode destruir a madeira. Calma. Espera ela voltar. Quando ela estiver voltando, você empurra. Vai, bate, bate, bate nele. Bate, 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 bate. Vai, já corre, já corre, já corre. Já pula em cima e vai embora. Aí. Passamos. Olha, cheio de... Cheio de tralala essas fases, né? É. Fazer tudo assim. Galerinha, deixa eu contar uma novidade pra vocês. A Julie Cristine Game está com um novo canal. O canal 2 chamado Jogando com Cristine. O segundo canal da Julie. Gente, você que curte o trabalho, os vídeos da Julie, passa lá, se inscreve lá no canal. Estamos começando a postar vídeos lá agora. O canal é novo, abrimos agora, né filha? Sim. Jogando com Cristine. Então, passa lá, se inscreve, dá aquela força, deixa o seu like, que a gente agradece demais, tá bom? Vai também lá no Instagram e segue a Julie Cristine Games, né? Lembrando que o novo canal se chama Jogando com Cristine. Maravilha, gente? Vou deixar o link aqui na descrição do segundo canal, tá? Vai estar na descrição desse vídeo. Aí você clica e já vai ser direcionado pra lá. Tá bom? Muito agradece demais. Hum, agora eu estou tendendo mais aqui. Eita, é cheio de enigmas. Enigmas. Ai, meu Deus. Ai, Quanto. Você tem que pular. Já pula, já vai, já pula. Aí. Esmaga esse bicho. Nossa. Opa. Tem que pegar a velocidade, porque é pra não esmagar você também. Vai. Força, bolinha. Pula, 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 pula. Você tem que pegar a velocidade. Cuidado pra não esmagar. Quase esmagou. Força, 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 força. Vai. Nossa. Você pulou um pouco antes. Se você empurrar normal, ele vai. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Cuidado pra não... Você é esmagada, né? Uhum. Vai. Não pula. Só empurra, só. Vai. Isso. O ninja. Tá, ninja. Pega o ninja. Nossa, tem até ninja nesse modo, gente. Tem até o ninja. Cuidado que você tá com a vida só, tá? Não podemos perder. Olha. Aí, tá certinho. Antes, tem um ninja aqui. Eu tenho que derrotar. Nossa, é um ninja mesmo, hein? Aia. 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 Eita. Legal, gente. Tô curtindo demais esse modo floresta profunda. Ah, tem que apertar o botão aqui. Voltando de novo. Opa. Ah, era só uma vida que você tinha. Ah, agora eu entendi. Tem que pular lá em cima pra conseguir essa estrela. E agora? Acho que não tem como voltar, não. Tem? Acho que tem como cair pra voltar lá. Ah, nossa. Nossa, essa aqui ficou. Peguei. Espera. Você vai entender, já? Já. Conseguimos. Passamos. Olha só, incrível. Moderada. Isso sim. Melhorada, aliás. Moderada. Aia. 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 Nossa. Eu vou esperar um minuto que é certo. Tá mamadeira, gente. Dá pra ver, né? Opa. 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 Agora estamos. Opa. Opa. Ainda bem que eles não somem, eu pensei que eles iam sumir. Ok, se some. Pera aí, pera aí. Eu vou esperar um minuto que é bom. Pula lá atrás e depois pula nele, né? É, espera aqui, é um minuto bom. Cheio de enigma mesmo. Deixa eu esperar um minuto bom. Acho que já deu. Tem que ser rápido, pega impulso. Pula também. Ok, esse vídeo acaba um minuto. Acho que esse não volta, não volta? Volta. Tem um tempinho, né? Tem que ser rápido. Olha o ninja já passando ali, pulando tudo, é? Com tudo. Acho que agora dá. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. É bem na hora, hein? E o ninja, né? Cuidado. Olha. Eita, nóis. Ai, 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 ai. Cuidinho, vem. Vem. Opa. Eita, ele vem mesmo. Você tem que saber pular na hora certa, senão ele tira dano. É. Consegui. Uhul. Pula assim, agora pula assim. Levanta, levanta essa faixa aí. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. A parte de cima, a parte de cima. Você pula aqui, ó. Levanta de cima. Eu sei. Levanta de cima. Vai subir. Pera aí. Deixa eu subir, subiu de volta. Uhul. Ah, você me deixou muito de cima. Vamos subir ali de cima. Não é pra subir, é só pra levantar ele. Isso, pronto. Agora sobe. Isso, vai dar. Olha os ninjas, olha gente tem uma serra, então vai pegar eles todinho com essa serra. Ele está conseguindo escapar, olha. Ele está pulando, é por isso. É mesmo, ele está pulando da serra. Vamos embora. Olha que danadinho. A serra parou. Não parou nada, cuidado. Esse é o chato bicho, ele está no chato. Ele passa mesmo, olha só. Olha só gente, ele está passando. Olha lá, tem medo ali. Será que vai ser uma estrela? Vamos ver. Eita, esse tem enigma, hein? Ele é inútil. Mamãe feliz. Ah, entendi. Isso eu já entendi o que tem que fazer. Tem que ser rápido, hein? Acho que já dá, viu? Deixa ele sair todinho. Todinho vai. Pula, pega um pulso e... Ai não, vai! Mas a ideia é essa mesmo. Olha lá para o meu barulho. Acho que já dá já, filha. Espera aí, só mais uns minutinhos. E pronto. E um bicho aqui. Ele está se divertindo. Balanço doido. Ah, não acredito. Tirei de volta um checkpoint. Opa! Peguei. E... Agora deu certo. Valeu. Ele está errando pecado. Valeu. Obrigado. Agora o cerveja não me machuca, tá? Valeu. Ele me ajudou, você viu? Aham. Onde eu vim aqui? Eu tenho que pegar a estrela. E as estrelas de baixo. Opa! Opa! Peguei. O que ele pensa? Agora entendi. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. o próximo modo, né filha? Eita! O que que é isso, gente? Eita! O que que é isso, gente? Eita! Eita nós! Olha! E ele... Ama! Conseguimos! Olha! Olha! Quando pega mais ele... Ah! Você vai ter que usar ele, filha. Não tem nenhuma madeira. Vai ter que usar ele pra pular no botão. É isso mesmo. Não tem nada. Mas ele volta aqui! Ah, tem mais, tem mais. Tem mais. Tem que pular na hora certa. Ah! Ih, foi a hora mais errada do mundo. Olha lá, ele entra lá na portinha e vai! Não, se você pular com ele pulando não dá certo. E aí pra cá! É pra cá! Agora passa Deu muito certo Medalha melhorada Bom gente, a gente vai parar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande, né filha? Aí no próximo vídeo a gente mostra O final da floresta profunda E o próximo modo É claro que vai ter uma luta com o boys Que eu acredito que vai ser muito difícil Mas no próximo vídeo a gente mostra pra vocês, tá bom? Bom gente, espero que vocês gostem do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo